Andou um pacotinho cheio de amor Se ama, claro, ou será que é Lorenzo? Tem até a vó de primeira viagem Cheio de amor na bagagem E vai brincar com a lume, Valentina Tem de tios, misas e titias E no céu, Jesus torcei por nós Nenhuma só dor Deus enviou você aqui Ana Clara A CIDADE NO BRASIL